Olá, meus queridos alunos da família Força Máxima, aqui quem fala é o professor Berriel, aqui para mais uma semana das nossas videoaulas, né? E hoje, com a galera do segundo ano do Ensino Médio, estamos aqui para tratar de um assunto sério, certo? Então, nas aulas anteriores, nesse módulo que a gente iniciou, a gente inseriu alguns conceitos relacionados ao lazer e à atividade física, a importância da cultura da atividade física, tornar isso um hábito, o quanto isso é importante. E agora a gente vai tratar, nesse vídeo, no próximo, de doenças relacionadas ao sedentarismo, que é a ausência da atividade física. É uma galera que não faz nada, que está parada, que acha que vai cair do céu aí uma vida saudável, e não é assim que acontece, a gente precisa ter hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis são conquistados aí com ações. A gente, quando parado, não adquire nada de saudável, beleza? Então, a gente vai falar aí sobre doenças relacionadas ao sedentarismo. Nós vamos tratar da hipertensão e da dislipidemia, certo? Então, eu vou tentar abordar de uma maneira rápida e básica, sem entrar muito em questões muito técnicas, assim, mais relevantes à medicina, mas sim, vou tratar mais do básico, o que são e como é que a atividade física pode ajudar na prevenção e no tratamento dessas doenças. Show de bola? Então, vamos lá. Para começar, a hipertensão, como a dislipidemia, são doenças crônicas não transmissíveis. Isso significa, doenças crônicas são aquelas doenças que têm uma progressão lenta, mas têm uma duração muito alta. Então, é aquele tipo de doença que você provavelmente vai ver as pessoas aí convivendo com elas por toda a vida, digamos assim. E elas também têm uma questão que é o fato de não ter cura. Então, a maioria das doenças crônicas não tem cura. Então, elas são prevenidas ou controladas a partir de remédios e, no caso, essas que eu vou tratar com vocês, a atividade física ajuda nessas duas coisas, prevenir e controlar, certo? Então, a hipertensão é uma doença crônica não transmissível que ocorre quando o nível da pressão da arterial aumenta muito. Então, quando a pressão arterial, a pressão máxima e a mínima atingem valores superiores a 14 por 9, que é aquilo que a gente ouve, a gente escuta falar, né? Quando medem a nossa pressão, que é 140 barra 90, que é a relação entre a pressão máxima e a pressão mínima, né? Atingem esses valores, isso caracteriza pressão alta, certo? Então, isso é perigoso, porque é como se o nosso coração estivesse dilatando muito, né? E estivesse bombeando o sangue com muita pressão pelas artérias. E isso é ruim, porque pode sobrecarregar os outros órgãos do corpo. E essa dilatação do coração também é prejudicial. Então, o Dr. Drauzio Varela faz uma comparação com o encanamento. É como se você tivesse um encanamento, né? E aí tem uma bomba que joga água aí por todo o encanamento e depois essa bomba mesma, ela puxa a água de volta, filtrando ela, para depois voltar a bombear, né? Então, quando essa água passa por esse encanamento, digamos assim, com muita pressão, isso pode acontecer o quê? Vazamento, torneiras pingando, né? Bicas pingando, chuveiro pingando. Então, é basicamente aí, falando de uma maneira, dando um exemplo, né? O que pode acontecer no nosso organismo. Esse sangue é bombeado com muita força e isso pode ser prejudicial para os outros órgãos do nosso corpo, certo? A pressão alta, né? A hipertensão é um dos fatores de risco para várias doenças. Então, a gente tem aí o infarto, o acidente vascular cerebral, o aneurisma arterial e vários outros. Então, é um problema que é muito grave e que se ele não for controlado, né? Tratado, ele pode trazer aí complicações muito severas. E a hipertensão é uma das doenças que mais mata no Brasil. Pesquisas recentes indicaram que são aproximadamente 388 óbitos por dia relacionados à hipertensão, certo? Então, como a atividade física entra nesse trabalho aí preventivo, né? A atividade física, ela vai aumentar o seu nível cardiovascular, né? Vai elevar a sua capacidade cardiovascular, respiratória e todos os outros benefícios relacionados à atividade física vão funcionar como um preventivo em relação a essas doenças, certo? E também como forma de tratamento. Porque como elas não têm cura, muitos médicos orientam, além dos medicamentos controlados, né? Para fazer o controle dessa doença, médicos orientam também a atividade física moderada em 30 minutos, pelo menos 4 vezes por semana, né? E aí, essa atividade física vai ajudar também, em conjunto com os remédios, a controlar a hipertensão. Show de bola? Um dos maiores vilões aí que está no nosso dia a dia, ele se relaciona à hipertensão, é o sal de cozinha, que tem o sódio, né? O sódio que retém líquido no nosso organismo e essa retenção de líquido está diretamente ligada à hipertensão, certo? Então, a OMS recomenda 5 gramas de sal por dia. Quando pesquisas indicam que a maioria dos brasileiros consome aproximadamente 12 gramas de sal por dia. O sal que é colocado aí na comida que a gente faz em casa de forma a gosto, né? Cada um bota a quantidade que quer, mas está em quase todos os produtos industrializados que a gente consome. Então, se você pegar ali uma embalagem de um produto, você vai ver ali atrás sódio e vai ver a quantidade de sódio que tem. Aí você pode ver, ah bem, miligrama, tem pouquinho, não tem lá muita coisa. Mas pensa quantas coisas você já comeu durante aquele dia que tinham esses miligramas de sal, além de toda a sua alimentação normal dentro de casa, né? O quanto de sal você não pode estar comendo a mais do que o que é recomendado. E isso sim vai ser prejudicial caso você tenha pré-disposição à hipertensão e possa vir a desenvolvê-la aí se você também for uma pessoa sedentária, certo? Então é importante a gente se ligar nesse tipo de coisa. Agora vamos para a dislipidemia. A dislipidemia tem esse nome complicado, mas nada mais é do que o acúmulo de gordura no sangue. Entre esses tipos de gordura, né, de lipídios que estão no nosso sangue, estão o colesterol e os triglicérides, certo? Essa é outra doença correlacionada aí ao sedentarismo e a mais hábitos alimentares. Então com uma dieta rica em gordura e açúcares, né, é muito comum que as pessoas desenvolvam esse tipo de doença crônica. E quando você é uma pessoa sedentária, você não promove o metabolismo dessas gorduras. Então você as acumula, você não gasta elas de forma nenhuma. E é isso que é aí que está o problema, quando você só guarda e não gasta. Diferente da hipertensão, o diagnóstico da dislipidemia é laboratorial, né? Então nesses exames se mede o nível de colesterol total e suas frações, que são o LDL e o HDL, o colesterol ruim e o colesterol bom. E também se mede o triglicérides. Aí baseado no resultado dos exames, pode-se diagnosticar uma pessoa com dislipidemia, certo? A dislipidemia também, como a hipertensão, se torna um fator de risco para outras doenças, como por exemplo a aterosclerose coronariana. A obesidade e a diabetes também apresentam relação com a dislipidemia. Porque as pessoas que têm diabetes ou são obesas, têm essas condições, possuem dificuldades, problemas no metabolismo dos lipídios, né? E aí acontece esse acúmulo e aí nós chegamos à dislipidemia, certo? Como a hipertensão, ela também pode ter uma origem genética, mas também pode ser desenvolvida com mais hábitos ligados à alimentação e à ausência de atividade física. Então os médicos passam medicamentos que controlam a doença e também recomendam a atividade física como parte do tratamento. Também atividades moderadas aí, 4 vezes por semana, 30 minutos de atividade, para fazer o controle dessa doença. Mas mais do que controlar, prevenir é sempre a melhor opção. Então para que usar a atividade física como um remédio se você pode utilizá-la como uma forma de prevenir as doenças? Então você não precisa adquirir aquela doença para ser obrigado a realizar a atividade física para controlá-la. Você pode simplesmente realizar a atividade física, descobrir algo que te dê prazer, que seja prazeroso, que você goste de fazer. E isso vai te trazer uma série de benefícios, entre eles a prevenção dessas doenças. Mas você praticando aquela atividade física que você gosta, você vai estar se prevenindo de adquirir esse tipo de doença crônica, que como eu falei anteriormente, são responsáveis por uma série de óbitos no nosso país e no mundo todo. Certo? Então galera, a dica de hoje é, se você tem alguma pessoa na família com alguma doença dessas que eu falei, ou se você mesmo já foi diagnosticado com alguma delas, você não vai se automedicar, você não vai começar a fazer atividade física que nem um doido, você vai fazer o que? Você vai procurar os especialistas, né? Você vai procurar um nutricionista para adequar a sua dieta de acordo com aquela doença, você vai procurar um profissional de educação física para passar uma rotina de exercícios controlada e de acordo com as suas necessidades fisiológicas e metabólicas, para você poder se tratar. Show de bola? Então, nesse período a gente precisa estar atento, nós estamos em casa e a gente acaba o quê? Ficando ansioso, comendo muita besteira, então é um momento que a gente não pode dar mole, temos que continuar prestando atenção, não é ficar doido fazendo dieta, não. Como? Se permitam comer aquela besteira, mas equilíbrio é tudo. Então, sem exageros, como é aquela besteira no final de semana, com a consciência tranquila, mas a semana começou, volta a se alimentar direitinho, volta a fazer aquela atividade física regular, com aquela frequência legal, com aquela intensidade bacana dentro dos seus objetivos, dentro das suas limitações e com isso você vai ter aí uma rotina muito mais equilibrada. Show de bola? Então, a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Então, vamos lá.